Fala cosplayers, nós estamos aqui na CCXP e nós vamos mostrar pra vocês tudo o que aconteceu aqui no evento, né? Entrevistamos algumas pessoas também, vamos mostrar pra vocês, saber o que eles acharam do evento, né? E vamos mostrar também um pouco da estrutura aqui também, né? Verdade, e pessoal fica ligado que tem cosplay muito bom aqui na CCXP. Vem conferir com a gente. Vem. Olá pessoal do Mundo Cosplay, estamos aqui com Ayrton Senna, você imaginou que ia ter um cosplay de Ayrton Senna? Mas estamos aqui com o Luiz, vou falar um pouquinho sobre o cosplay dele. E aí, de onde veio a ideia? Bom, sou fã de Fórmula 1, desde quando eu era criança, tenho 28 anos, então desde sempre, eu sempre gostei, então sou muito fã dele. Eu lembro quando ele morreu eu tinha 4 anos e eu via a corrida, então foi muito assim, frustrante e tal. E eu sempre acompanhei Fórmula 1, acompanho até hoje, independente de ter brasileiro correndo ou não. E aí em 2014, quando ele fez 20 anos da morte dele, tem um evento lá na Iberlândia que chama Katsu, eu falei assim, eu vou com a Ayrton Senna, vou andar fazer um macacão, vou fazer. E antes mesmo eu já tinha feito o macacão, outra versão, e eu ganhei uma festa fantasia. Aí eu comecei a renovar, a ficar nessa perfeição aqui, que é uma réplica completa do macacão dele, da McLaren, que era a época do auge dele. E qual é a repercussão aqui na CCXP? Muita gente me parou, por isso que eu estava aqui, que eu tive que tirar o capacete para comer e beber água. Muita gente reconhecendo, muita gente achando legal, estou muito feliz, assim, reconhecimento de um trabalho, né, que a gente faz e geralmente as pessoas não reconhecem muito, principalmente quem é da nossa cidade, assim, e estar aqui tendo esse reconhecimento é muito gratificante para mim, assim, pessoalmente. Primeira vez na CCXP? Primeira vez, estava com o Thor Gordinho ontem, que ele estava sem camisa, bem recudão, estou com o Senna hoje, amanhã vou fazer o melhor Jack Sparrow que o Brasil já viu, pode apostar, pode guardar. E é isso aí, estou muito feliz de estar aqui. E aí, o que você está achando de todo o evento? O evento é gigante, gente do céu, tem fila para tudo, é muita gente no mesmo lugar, eu nunca vi tanta gente no mesmo lugar, mas assim, está sensacional, para cosplay é essencial. Ter esse camarim, ter o tratamento, uma coisa que eu queria falar muito, assim, que eu gostei demais, o staff do evento, gente. Todos os meninos que estão trabalhando aqui, ficam meus parabéns, todo mundo te dá bom dia, te dá boa tarde, pergunta do que você está precisando. Então, assim, são muito bem selecionados, todo mundo bem educado, estão de parabéns, ó. Palmas para o staff da Comic Con aqui, ó, 2019. Obrigada pela entrevista, dá um oi assim para o mundo cosplayer. Um abraço, mundo cosplayer, tamo junto, Senna vive! Olá, pessoal do mundo cosplayer. Nós estamos aqui com o Pedro, ele vai falar um pouquinho do cosplay dele para nós. Meu cosplay é de Power Ranger. E como é que você está curtindo a CCXP? Ah, já está bem legal. Apesar de um pouco de cansaço, está bem legal. Muita gente parando para tirar foto? Bastante. E o desfile, vai desfilar hoje? Não. Não? Por que não? Eu entrei na feira e já estava encerrado. E como é que está sendo aqui a repercussão? Tirando muita foto? Bastante. Manda um oi para o mundo cosplayer. Muito obrigada, Pedro. Tchau. 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 E aí Fala Cosplayers, nós estamos aqui com o Luciano aqui na CSSP como mestre Kami E como vocês sabem, Dragon Ball aqui na CSSP é muito forte, né? Tanto é que vai ter um painel aqui da Unidub sobre os 35 anos de Dragon Ball A gente vai saber aqui com o Luciano o que ele acha desses 35 anos de Dragon Ball Como que ele cresceu, se ele cresceu vendo Dragon Ball Boa tarde, Luciano Boa tarde, boa tarde Dragon Ball na sua vida, como começou? Cara, eu comecei a ver na época do Cartoon Network, onde passavam os desenhos lá E eu não acompanhei muito a saga do Dragon Ball Depois eu comecei a acompanhar a saga do Dragon Ball Z Que aí eu comecei a pegar, vi os episódios todos aí e parou de passar na televisão Aí eu comecei a fuçar no YouTube Aí eu acompanhei desde a saga do Hadith, dos Saiyajins, da chegada dele à Terra Depois emendei ali no Freeza, emendei ali no... Ele na mesma parte, né? É, aí fui embora, depois veio o GT O GT eu achei mais ou menos Aí agora veio o Dragon Ball Super, porra, veio um show de bola, veio arrebentando E agora tá na saga aí dos Deuses, pô, tá maravilhoso Assisti o filme do Broly? Assisti, assisti, pô, foi muito bom E o que você acha da Disney, tá se interessando em fazer um filme de Dragon Ball Com atores asiáticos, provavelmente deve lançar em alguns dias O que você acha disso? Então, cara, eu acho maravilhoso E eu ainda acho melhor, porque a minha esposa é fascinada em Disney Então, jogar o Dragon Ball e unir Dragon Ball o Disney, pô, vai ser a melhor coisa que fizeram na face da Terra Não tem medo de ficar o novo Dragon Ball Evolution? Não, 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 acho que vai ficar show de bola E cosplay, quando você começou a fazer cosplay? Então, eu venho desde 2015 pra Comic Con Foi o segundo ano Comecei em 2014, eu só vim em 2015 Eu vim em 15, 16, 17, 18, 19 Eu criei coragem pra vir ano passado Como eu vim sozinho, eu vim mesmo com cosplay Só que eu fiz o cosplay de Duffman Aí fui andando aqui, mas eu tava sozinho Aí daqui a pouco eu tirei a roupa e acabei indo embora Esse ano não, quando eu vim com a família, pai, mãe, esposa Aí eu já vim preparado pra poder, já caracterizado também Pra poder ver se eu brincava bastante aí Pra curtir bem bastante aí E por que Master Kame? Então, eu acho que o Master Kame é um personagem meio cômico Meio sacana, de todo o desenho do Dragon Ball Aquele momento onde tem a graça E eu sou um cara meio engraçado Aí o Master Kame passa uma certa parte cômica do desenho todo Então é isso, eu me amarro nele, Goku, o filho, o Gohan Mas o Master Kame é o melhor, é o show de bola Ele é o mais maneiro, cara E a CCXP pra você? O que significa a CCXP pra você? Pô, a CCXP é o encontro de todos os grupos De todos os lugares da face da Terra As pessoas que têm vergonha, as pessoas que são tímidas Elas vêm pra cá, elas acabam se soltando Acabam fazendo de tudo e vivendo realmente o épico aqui Cara, isso é show de bola Vai voltar ano que vem? Com certeza, eu tô doando, sem perder nenhum Agora, a partir de 2015, eu não fico sem perder nenhum Beleza, então, dá um tchau pro pessoal lá Tchau, tchau, gente Valeu Comic Con! Uhul! Pessoal do mundo cosplayer, mais uma vez na CCXP 2019 Nós estamos aqui no camarim dos cosplayers Pra falar um pouquinho sobre eles Pra saber o que eles estão achando sobre todo o evento Perguntar o nome primeiro Eu sou Jenny Qual o cosplay? É a Rapunzel de Enrolados De Enrolados, né pessoal? E? Rafael Qual o cosplay? Twin Rider, também de Enrolados De Enrolados Bom, tá óbvio, né? Olha como eles estão lindos Perguntar pra eles sobre a produção Como que vocês se produzem? Como que é o tempo? Se é muito difícil ser cosplayer? Olha, ser cosplayer Dê dica de tempos Porque pra conseguir fazer essas roupas Você tem que fazer manual Você não pode comprar Quer dizer, pode comprar, claro Mas pra quem já tem muito tempo numa área A gente mesmo faz nossas roupas Então demora uns 4 a 5 meses pra completar É... E, rapaz, preparamento A gente chegou aqui 11 horas Na hora que abriu Olha a hora que é já Então, são 4 horas da tarde, mais ou menos Demora bastante A maquiagem Eu acho que é o processo que mais demanda tempo É você se montar Você ver que o negócio tá ficando bom Te agradando Entendeu? Acho que é o processo que mais demanda tempo E também que estressa bastante E CCXP? Como trata o cosplay? Ah, é meu primeiro ano no CCXP E eu tô amando Eu sou da Bahia Nós somos da Bahia, na verdade E aqui o tratamento é outro Eu nunca imaginei que teria um help cosplay aqui Eu fiquei muito feliz Porque ontem eu vim com cosplay Que ele tinha peças, né? E essas peças algumas quebraram Eles colaram Aí ficam maravilhosos Eu tô amando o evento E tô amando também a área cosplay É muito boa É sensacional A tensão E a importância que eles dão Para os cosplays É coisa de outro mundo, entendeu? É uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar É sensacional E qual é a dica que você dá Para quem quer começar a cosplay? Olha, dá uma pesquisada, né? Olha no bolso, tá? Porque ser cosplay Também precisa de uma condiçãozinha Então vai dando uma olhadinha Vendo o que você realmente gosta Não faça uma coisa porque você acha bonita Porque você vai se arrepender muito Então Dediquem tempo Faça uma coisa perfeita Uma coisa para você Não precisa ser um cosplay Totalmente Assim, todo elaborado Pode ser um cosplay de armário Eu mesmo faço cosplay de armário direto É você se sentir bem É um hobby Então, para quem leva para isso As coisas para o mais sério É dificuldade Mas quem quer só se divertir Veste qualquer roupa lá Você vai ficar ótimo A importância é de se divertir, entendeu? É você estar feliz em fazer isso E você se descontrair bastante Isso aí, pessoal Perceberam o quanto é importante ser cosplay? O quanto é legal ser cosplay? Muito obrigada pela entrevista Dá um tchau para o mundo cosplay Obrigada Bem, pessoal, mais um ano de trabalho realizado. Nós estamos muito felizes de estar aqui na CCXP 2019. Muito obrigada por tudo, a toda a produção da CCXP, aos staffs que foram maravilhosos com a gente. A gente quer agradecer a todo mundo que participou, que parou um pouquinho para tirar foto. São vocês, é lógico, os cosplayers amados da gente. A gente quer agradecer também ao público que acompanhou a gente nas redes sociais, curtiu todos os nossos stories, nossas publicações. Muito obrigado, pessoal. E em breve a gente vai postar mais fotos, mais vídeos, mais entrevistas. Acompanhe nosso site aí, www.mundocosplayer.com.br. E-CCXP, até o ano que vem. Tchau!